Salve pessoal, beleza? Vocês já viram os 8 times convidados aí pro Tichinho Invitational by Bonics. Mas agora tá na hora de falar da tabela e de como esse campeonato será jogado. Antes de tudo, os times foram divididos em seeds. Cada seed foi atribuída dependendo do resultado que o time teve durante o ano de 2024, dando importância para VCT Américas, logo depois Ascension, depois VCB e depois VCL. Com isso, nós temos os 8 times ranqueados. Seed 1 ficou a Cru, Seed 2 a Loud, Seed 3 a FURIA, Seed 4 o MIBR, Seed 5 a 2GAME, Seed 6 o campeão do VCB etapa 3, Seed 7 o vice-campeão do VCB etapa 3 e Seed 8 o convidado do VCL, a Shinden. Os 8 times foram divididos em 2 grupos baseados nas suas seeds. Então, o grupo A ficou com o Seed 1 Cru, o Seed 3 FURIA, o Seed 6 campeão do VCB e o Seed 8 Shinden. Já o grupo B ficou com o Seed 2 Loud, o Seed 4 MIBR, o Seed 5 2GAME e o Seed 7, que é o vice-campeão da terceira etapa do VCB. Dentro de cada grupo, os times vão se enfrentar num formato de todos contra todos, onde o segundo lugar de cada grupo se enfrenta para definir quem será o terceiro lugar do campeonato. E o primeiro lugar de cada grupo faz a grande final do Tixinha Invitational by Bonox. Para melhor acomodar todas as equipes, visto que o final de ano é cheio, complexo, os times estão viajando, tirando vistos e tudo mais, o grupo A irá jogar primeiro. As partidas do grupo A acontecerão nos dias 9, 10 e 11. Em seguida, teremos a estreia do grupo B, nos dias 12, 13 e 14. E no dia 15, teremos a disputa de terceiro lugar e a grande final do Tixinha Invitational by Bonox. Está tudo pronto, os times já estão separados, os confrontos já foram feitos. Eu espero vocês, a partir do dia 9, acompanhando esse grande campeonato. Tamo junto! Tixinha Invitational by Bonox.